Eu venho de Vitória da Conquista, Bahia. Eu era vendedor. Vendi atacado. Fiquei pra restaurante, mercado. Trabalhei 17 anos nessa empresa. Aí saí agora. Saí e vim pra aqui fazer o curso. Eu tenho certeza que nessa nova fase agora eu vou me dar melhor do que antes, porque pelo menos agora eu vou fazer o que eu gosto, né? Quando eu saí, eu falei, a partir de hoje eu não trabalho mais pra ninguém. Vou trabalhar pra mim, né? É uma questão de fé. Tudo que eu faço, sempre coloco Deus na frente das minhas coisas, dos meus negócios, do que eu vou fazer. E quando eu saí da empresa, eu fiquei um tempo pensando o que eu ia fazer. Tinha oportunidade, tenho amigos, conhecidos, muitos empresários. Se eu recorresse, eu sei que eu consegui outra coisa. Mas pensei muito, orei muito. E Deus me direcionou pra isso. Sem contar também, porque assim, eu tô na área, eu trabalhava e eu também sou ciclista, né? Eu participo de algumas competições também. Em termos de categoria de puridade, eu já tô 44, né? Eu me destaco lá na cidade, entre um dos até dos melhores de lá, mountain bike. A escola Parquetu, no momento, é a única que oferece o curso que eu almejava fazer, né? E não tem nenhuma outra qualificada igual a ela. E conheci através de um amigo que fez. E aí me passou as dicas, eu fui na internet. Aí acabei ligando e fechando o curso. Na Bahia, muita gente nova pedalando. Por conta da pandemia, aumentou muito. E assim, hoje em dia, Conquista, Vitória da Conquista, minha cidade, é conhecida em nível nacional, tanto no ciclismo como no mountain bike, né? Toda corrida que hoje, todas as regiões do país, sempre tem um pó de Vitória da Conquista, né? É uma cidade que tem um nível de atleta muito alto. Temos lá muitos mecânicos qualificados, inclusive até alguns concursos daqui também. Mas assim, pelo crescimento que vem tendo, a demanda aumentou muito. Acho que não tá tendo mecânico pra dar conta de tudo, entendeu? Sempre tem uma faltazinha, né? Aí a gente que tá no meio, vi nessa falta a oportunidade pra eu tá aí também ingressando na carreira de mecânico aí, né? Com a oficina especializada. Eu já vinha já olhando, né? A falta dos mecânicos. A gente é pra trilha, eu tenho um grupo grande de pedal, aí o pessoal falava, um falava uma coisa, outro falava, outro queixava de um mecânico, outro queixava de outro. Alguns colegas falavam, às vezes eu ficava um na mão, na trilha e tal. Eu ia lá e resolvia e falava, rapaz, você tinha que mexer com isso aí e tal. Aí isso aí foi me despertando, me despertando. Acabei que eu já gostava, né? Tô apaixonado por bike e aí uma coisa puxou a outra. Saindo daqui, minha pretensão é montar uma oficina. Eu não vou sair direto daqui pra ir já atender. Saindo daqui, eu vou participar de uma prova agora, uma maratona do Brasil Ride lá em Porto Seguro, né? Na Raia da Ajuda. Depois da maratona eu vou tá ficando lá por lá mesmo, porque eu tenho um amigo que é mecânico, inclusive já fez uns cursos aqui, e é um mecânico muito conceituado. O melhor mecânico que eu conheço é ele. Aí ele se disponibilizou e eu ficar lá um tempo, tipo um estágio, pra eu já, quando eu montar minha oficina já tá bem adiantado, bem preparado, né? Quero montar um negócio pra já começar já fazendo a coisa certa. Minha experiência aqui na escola foi a melhor possível. Desde a hora que eu cheguei pra conhecer a escola, que eu entrei em contato pra fazer a matrícula, que foi a Renata que me atendeu, se dispôs a entrar até no site comigo, me acompanhar pelo telefone até eu concluir a etapa final do pagamento de tudo. muito atenciosa, e quando eu cheguei aqui também fui muito bem recebido por Márcio. De cara, assim, eu já vi que ele é uma pessoa, assim, muito atenciosa, sempre disposto a estar resolvendo, a estar tirando suas dúvidas. E pra acabar de completar, Ricardo, né? Ricardo, acho que se morasse no Japão, ele é japonês, mas se ele morasse no Japão, ele era o sensei mais respeitado que tinha lá, porque o cara tem o dom de passar as coisas pra gente. O cara é fora de sério, não tem condição. Acho que professor, todo professor tinha que ser igual a ele. Acho que o importante de toda empresa é isso aí, né? É a pessoa entrar e sair satisfeita, né? Um cliente insatisfeito tira mil. O que tá passando na minha cabeça agora é chegar em casa e ver minha família, minha esposa, meu filho e meus outros dois filhos que são meus cachorros. Primeira vez que eu fico tanto tempo, assim, distante da minha família. Não consigo não, já tava pra ficar doido já. Meu filho é a minha razão de estar aqui, de viver. Minha esposa é meu guia. Sem ela, eu tô com as duas pernas quebradas. Eu já mandei mensagem aqui no WhatsApp pra ela, dizendo que eu passei na vó, mas ela já deve tá lá fazendo a festa já. Eu acho que quem tiver pensando em vir por aqui fazer o curso, que não pensa muito não. Compra logo a passagem e vem que vai ficar satisfeito. Vai sair daqui, assim, a cabeça da pessoa. A gente chega aqui com uma visão e sai com outra totalmente diferente. É umas coisinhas que você vê mexendo. E aí, às vezes, você olhava praquilo ali e você não imaginava que era da dimensão que é e fácil de aprender, assim, vírgula. Aprender com os profissionais qualificados pra lhe passar do jeito que os daqui passam, né?